salve salve galera do blog cabumba.com vou mostrar agora mais um carrinho mas antes só dando uma olhadinha aqui eu acho que eu não fiz um vídeo ainda da lamborghini murciélago bonitinho aqui inclusive com mod de som vamos dar uma acelerada tá certo dá uma passeadinha aqui só para mostrar gerrário murciélago quem quiser colocar é só entrar lá no cabunda.com e mostrar como pôr mas eu quero mostrar agora outro mod vamos lá é outro mod car vamos ver aqui na minha casinha garagem ferrari 599 a gtb que é que eu substituí né mas aqui ele abre o capôzinho por trás bonitinha mas não é isso que eu quero mostrar vamos ver aqui agora eu vou mostrar o que eu substituí o joar o jaguar de type e substituí o jaguar de type por uma é por isso que eu substituí o que que é isso que que é isso essa coisinha aqui ela é 1957 ferrari 250 tal da testa rosa testa rosa ela tá com barulho do jaguar ainda porque eu não então ainda não está pronto o saldo de maldi dela ah bugs conhecidos até agora só cabeça nosso personagem tá meio zoada mas tirando isso o volantinho aqui perfeito muito bom dá uma olhadinha por trás dá uma olhadinha por trás dá uma olhadinha por de perto eu sei que ela parece bastante já o carro que a gente substituiu o ferrari da o jaguar de type mas enfim quem quiser ela está disponível também lá no blog cabunda.com só entrar lá tá todos os links para download vamos dar uma modificadinha no bagulho pintar ela achou que é uma ferrari tem que sair vermelha essa porra e aí prontinho agora sim para ficar perfeito a essas partes em branco obviamente para cada um colocar o número que quiser depois sai lá na a só vim aqui na loja de adesivos se colocar com muito bem feita olha a lateral aqui embaixo dela agora em vermelho dá pra ver muito melhor enfim mais um mod que você encontra lá no blog cabunda.com beleza até mais pessoal